Uma urna contém 40 bolas numeradas de 1 a 40. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, de se sortear um número múltiplo de 5, nessa urna é, vamos lá, probabilidade, a formulazinha pelo método MPP. Vamos lá, qual é a formulazinha pelo método MPP? Anota aí, probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Método MPP, é o que eu quero sobre o total. Bom, o total seria o total de bolas. Qual é o total de bolas ali, pessoal? 40, não é isso? Elas são numeradas de 1 a 40, então eu tenho um total. Qual é o total de bolas? 40 bolas. Só que dessas 40 bolas numeradas, o que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. O que eu quero? Eu quero sortear um número múltiplo de 5. Então, se é múltiplo de 5, vai de 5 em 5. Então, a primeira seria o 5, a bola numerada com o número 5. A segunda seria o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35 e o 40. Então, dessas 40 bolas numeradas, o que eu quero? Eu quero aquelas que têm um número múltiplo de 5. E quantas delas têm um número múltiplo de 5? Vou contabilizar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, das 40, eu quero 8. Lindo. Probabilidade. Já vou montar aqui a minha formulazinha. É o que eu quero? 8 sobre o total, que é 40. Simplificando, é aí que o bicho pega. Simplificando aqui por 8, isso aí vai dar quanto, Marcão? Vai dar 1 em cima e 5 embaixo. 1 quinto é a mesma coisa que quanto? Coloca o zero e a vírgula. É a mesma coisa que zero vírgula 2. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. Porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau. Tchau.